Basta caminhar pelas ruas e prestar atenção nos motoristas. Nosso foco aqui é o cinto de segurança. Será que apesar de tantas campanhas, as pessoas estão conscientes da importância desse equipamento? Pois é, a nossa equipe flagrou uma família inteira sem o cinto de segurança. E o pior, havia uma criança no banco da frente. Lembrando que menor de 10 anos é sempre no banco traseiro. Isso é uma frase que a gente usa comumente. Menor de 10 anos não pode andar no banco dianteiro. O uso do cinto de segurança é tão importante quanto a cadeirinha de bebê. De acordo com a pesquisa, o equipamento de segurança reduz os riscos de mortes entre 50% e 80%. Em pesquisa nacional realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que 79,4% das pessoas com mais de 18 anos usam o item de segurança quando estão no banco da frente. Porém, a mesma pesquisa relatou que apenas 50,4% das pessoas usam o cinto nos bancos traseiros de carros ou vans, mesmo comprovadamente que o utensílio pode salvar vidas. O cinto de segurança é uma obrigação exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Quem não cumpre a norma pode sofrer pontos na habilitação e pagar multa. Ela vai tomar 5 pontos na habilitação dela, se ela for o condutor, e ela vai pagar uma multa equivalente a R$ 127,69. Em caso de acidente, o cinto de segurança pode impedir que a pessoa seja arremessada contra o parabrisa. Também há o risco do corpo se chocar contra o volante. Tanto que já sofri um acidente, não era o cinto, tinha até ido, porque deu perco total, tudo no meu veículo. Se não fosse o cinto, não estava mais nem sair, né?